A Ronda Maria da Penha de Prevenção à Violência contra a Mulher chegou à Zona Rural. É por meio do projeto Ciranda Rural que vai rodar várias localidades do campo no estado. Eu fui conferir a primeira oficina do projeto no assentamento Frei Vantuí, lá em Leos. Os passos de hoje não são em direção à roça. Dona Valdete caminha em busca de informação. E não é só ela. Outras mulheres do assentamento Frei Vantuí, em Leos, foram ouvir orientações da polícia militar sobre violência contra a mulher. Eu acho importante que muitas vezes nós vemos acontecer e não sabemos o que fazer. E aí, estando informado, a gente sabe como agir. O encontro é a primeira oficina do projeto Ciranda Rural com a Ronda Maria da Penha. Uma parceria da Secretaria de Segurança Pública do estado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. É a primeira vez que a Ronda sai da cidade e vai até o campo dialogar com as nossas mulheres rurais. Então nós dialogamos com assentadas, com quilombolas e com marisqueiras. A gente apresenta a rede de proteção, a gente vai até elas e coloca para elas também quais são as formas de violência. Que às vezes elas estão sofrendo e não se reconhecem quanto agredidas. Existe dentro do meio rural um grande vilão que é o medo. Fazer com que ela chegue até uma deã, para denunciar, para fazer com que os seus direitos venham a ser reconhecidos. Além de ajudar na prevenção dos casos de violência, a ideia do projeto é apresentar para as mulheres do campo as redes de proteção disponíveis. A Ronda Maria da Penha vai atuar com a mulher com a medida protetiva de urgência deferida pela justiça. Onde ela estiver, onde ela resistir, no campo, no quilombo, nas comunidades de povos originais, onde quer que essa mulher precise, a Ronda Maria da Penha irá atuar. Basta ver a determinação da justiça para que isso ocorra. Depois da apresentação do projeto, homens e mulheres se dividiram para receber as orientações. As mulheres participaram de dinâmicas que alertaram para os primeiros sinais de violência doméstica, para que elas possam reconhecer quando e de que forma estão sendo agredidas. A oficina com a mulherada tratou ainda de aspectos culturais. Para a dona Maria, que trabalha na roça com o marido, os direitos devem ser iguais. Eu acho que é um trabalho só, acho que a gente tem que ter mesmo direito, porque antes eles diziam que a gente não tinha direito. E hoje nós temos que mostrar para eles que nós conseguimos o espaço nosso. A gente deixou o espaço onde as mulheres estão recebendo as orientações para dar uma conferida no que os homens estão escutando por aqui. Mas pelo visto, não, eu não posso. Aqui só está rolando o clube do Bolinha mesmo. Eles ficaram mais à vontade, falarem tudo o que eles têm a dizer. Às vezes eles ficam inibidos na frente das mulheres. Ainda bem que Edilson Padre estava aqui para registrar tudo. E pelas lentes dele, deu para ver que os homens estavam prestando bastante atenção. O objetivo é que eles multipliquem a ideia de que cabe a todos o combate contra a violência contra a mulher. E por falar em respeito, fica mais uma vez o recado. Sou mulher e quero respeito. Isso aí, para denunciar 180.